A aula funcional, para mim, é uma atividade muito importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Nos mantém equilíbrio, força, massa muscular. A gente faz o funcional para não se lesionar. Vários atletas, hoje em dia, usam esse método, esse treino, para aumentar seu desempenho e melhorar sua qualidade de vida. O funcional mudou totalmente minha vida. Tenho outra rotina, tenho disposição hoje. O funcional é maravilhoso, sem contar, né? Na saúde, no físico. Ajuda muito a gente. Você que quer ter um físico, não quer se lesionar, você vem para a F5, que é o melhor funcional da região.